Anitta Médio laser Médio laser Sim gente, vocês não estão enganados Hoje eu vou tentar me transformar Em uma drag Será que é que vai sair, hein? Será que eu vou ficar maravilhosa? Ah, mas vocês já devem ter visto a intro aí Enfim, vocês já viram como ficou Bem, pra quem me segue nas minhas redes sociais Já viu que eu já tentei fazer uns rabiscos em mim Já maquiei amigas minhas Então tipo assim Não vai ser uma coisa tão difícil pra mim Tentar me maquiar porque é algo que eu já Venho tendo experiência assim ao longo Mas eu nunca me montei completamente Sabe? Tipo, hoje aqui no vídeo vai ser a primeira vez Pra vocês em exclusividade Aí tem um monteiro bem drag sim Enfim, gente, eu tô muito nervoso Eu tô muito eufórica Eu quero logo ver a transformação Como é que eu vou ficar drag Bom, mas eu tenho um recado aqui Muito interessante que vocês aí Meus seguidores vão amar Enfim, eu tô fazendo um sorteio lá no meu Instagram Que é desses cílios E esse glitter que eu vou estar sorteando Esses paredes de cílios pra você ficar bem garota Se você quer participar do sorteio, se você quer ganhar Entra lá no meu Instagram E participe lá do sorteio maravilhoso Vamos lá, né? Primeiramente Enfim, eu vou colocar aqui meu boné Ai, ai Gente, vocês não me julgariam Se eu começasse pelo delineado Porque, sério Eu sou uma desgraça no delineado Que vocês não tem ideia Eu tenho medo Eu mesmo com o delineado Eu acho que posso matar uma pessoa Sério Ah não, pessoal Eu acho que eu vou fazer a sobrancelha primeiro Vou usar esse pincel aqui Não sei nem se esse pincel é de sobrancelha, gente Porque, jura Eu me atrapalho todos com os pincéis Eu enfio de boca no olho De sobrancelha na testa Enfim É uma desgraça Vou usar essa sombra aqui marronzinha aqui Pra me fazer minha sobrancelha Vou fazer a parte da sobrancelha e o olho primeiro Porque, gente Eu erro pra caralho Gente Eu não vou fazer a pele primeiro, né Senão eu vou cagar tudo na pele Vou ficar só jogando base em cima E enfim E é esses detalhes Vou colocar uma câmera rápida Porque, tipo Se eu for gravar tudo esse vídeo Vai ficar muito longo Agora eu vou pegar esse face check Pra contorno, né Enfim Mas eu vou contornar minha sobrancelha com ele Agora eu vou vir com a minha beauty blend E eu vou filmar isso daqui, né Que óbvio que não vai ficar parecendo uma palhada De jeito, né Agora eu vou vir com a minha base da Ruby Rose Eu vou fazer o desenho L5 Não sei se dá pra ver aí, meninas Enfim E agora eu vou contornar minha sobrancelha com essa base Let's go Vão vendo aí Pronto, sobrancelha prontíssima Porém eu acho que uma tá diferente da outra Mas enfim, né É uma vida que segue Agora eu vou fazer o delineado E eu vou fazer o delineado agora Porque eu, sério, gente Eu cago super no delineado Você não tem noção Ai meu Deus Jesus Ai que medo Gente, socorro Eu acho que eu posso usar a maneira mais errada possível Mas fazer o que, né Bora lá Eu sei que o outro lado não vai ficar igual Até que eu tô me conformando com isso daqui que eu fiz Tá bom, gente Vou tentar fazer o outro olho agora E já volto Pro pessoal, eu fiz esse outro lado E eu acho que esse daqui tá mais grosso que esse Mas eu não vou mexer Porque eu sei que se eu mexer Eu vou cagar tudo E vou destruir tudo O que eu já fiz Então eu vou deixar assim mesmo E Deus no comando Bora lá, gente O que que eu vou fazer agora? Eu vou usar essa sombra dourada Bem aqui Do meu olho Que eu só vou passar mesmo Não sei o que tá dando pra ver Ela é bem glitterosa E eu amo brilho, gente Tudo que é brilho eu amo Então eu vou só cair isso daqui na minha cara Talvez fique uma desgraça Talvez fique Mas E daqui segue Amanhã é um novo dia, né, gente Vou passar um laranjinha Que é esse daqui do lado Que é bem parecidinho com o dourado Eu vou passar aqui nesse meu côncavo Eu vou ficar nesse laranjinho douradinho básico, gente Eu não vou arriscar mais nada Aqui nesse olho Eu sei que não vai dar certo Deixa a tua rabar descer Deixa a tua rabar subir Vou dar um pause Pra me fazer o outro olho Pronto Já passei aqui Uma sombra laranjinha com a dourada Agora eu vou passar Uma sombra Mais branquinha Que é essa daqui Em cima aqui da sobrancelha Bem entre a sobrancelha Ui, saindo pó E pra todo lado Socorro Pra, 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 pra Dar uma iluminada Bom, olho praticamente pronto Só vou passar um rimeuzinho agora Vocês também tem medo de rimeuzinho, gente? Eu morro de medo de borrar tudo Passando rimeuzinho É o meu medo mortífero, gente É passar rimeuzinho e borrar tudo E o medo também de fiar esse aqui dentro do meu olho Vocês não tem noção Tipo, não vou passar rimeuzinho embaixo Porque É praticamente um suicídio Eu tentar passar rimeu embaixo Ai, esperar secar esse rimeu aqui Aqui, pessoal Agora eu vou fazer a pele, né? Aqui eu vou usar a base da Ruby Rose Mesmo a base que eu fiz a sobrancelha E assim eu vou Despejando A base Do meu rosto Ó tanto que eu sou Lele Esquimção Nem pra que você ver Esquimção Mas eu vou passar no base Veio Ai, ai Mas eu vou tomar a base Pra ver o blend Então Tudo bom, tudo ótimo Não tem problema, não Tá Agora vamos lá E filmar Tudo isso Eu acho que falta a base Eu acho não Eu tenho certeza que falta a base Eu já passei a base aqui, né? Agora vamos para os contos Os pontos onde a gente tem que ficar Kylie Jenner Kardashian E eu vou fazer com esse pancake aqui Que eu comprei no AliExpress Na verdade quase tudo Que eu comprei no AliExpress E etc, né? Porque a gente é drag pop Só que antes de eu fazer Os contornos Eu vou vir aqui com O meu pó translúcido Da Sugarbats E vou selar essa base que eu passei Bom, enquanto eu deixo esse pó translúcido aqui Na minha cara Eu vou vir aqui fazendo os contornos Eu acho que eu vou esplanar aqui Esse pó translúcido que eu passei Agora eu vou vir esfumando O contorno que eu fiz aqui Talvez pareça que eu levei uma chinelada Talvez pareça que eu levei uma chinelada Mas pra onde só tá começando Ainda vou passar mais um pózinho de contorno também Que eu não gosto muito desse Porque ele é muito molhado Mas Mesmo assim nós usa, né? Faz a iluminação do nariz O contorninho pra deixar o nariz Fininho, né? Querido Vou vir agora aqui Com esse pózinho aqui branco Que ele tem um brilhinho Eu vou usar ele pra me afinar meu nariz Agora eu venho com um pózinho mais escuro E vou fazer aqui Aqui fiz o contorno do nariz Então ele não ter ficado muito forte A look Agora eu vou vir com essa sombra mais escura Que eu já usei ela Pra me passar o pó aqui, né? Tô achando que eu vou passar um pouquinho dele sim Que é esse Iluminador facial Agora menines Agora eu vou aqui terminar A parte de baixo aqui do meu olho, né? Agora eu vou passar aqui o batom Eu vou usar esse batom Nude aqui Que ele tá quebrado, ó Tá todo desgraçado, né? Gente Stop Porque minha amiga acabou de chegar Ela vai vir aqui Dar um close Pra vocês verem Deixa eu terminar de passar o batom aqui Lívia Fecha o portão Tá bom? Você fechou? Fechou o portão? Bonita Vem cá, dá um close no meu vídeo Agacha Close de bonita É isso aqui, né? Ah, ótimo Agora você pode dar licença no meu vídeo Ai, se quiser ficar e dormir no vídeo Começa a me maquiar, tá? Já terminei tudo Já fiz a pele dos contornos Agora eu vou colocar os cílios E eu já volto aqui Pra falar com vocês E mostrar o resultado total Montada, querida Gente Até me aboram muito, socorro Olha que barbizinha Você quer drag, é a roupa Você quer Barbizinha, gente O que vocês acharam do resultado? Fiquei barbizinha? Fiquei paligiano? Fiquei pavio vital? Comentei embaixo nos comentários Que eu quero saber Mandando um beijo Eu sou da latida Quero me se envolver Mano, eu tô me amando muito Ai, para mais vídeos assim, gente Deixa aí seu comentário positivo Por favor, porque Ser bonita, gente Não é fácil, tá? Aqui eu já tô mais de Uns três horas aqui me montando E eu vou te falar É uma profissão muito difícil É uma arte muito difícil Não é pra qualquer um Gente, simplesmente A gente tem que respeitar muito A gente tem que admirar Todas as nossas drags Abraçar elas Porque, gente, sério É muito complicado Tudo isso É muito demorado Para você ficar bonita Assim Para mais vídeos assim Deixa aí seu gostei, gente Vídeos que você achou Como é que eu fiquei Se eu fiquei belo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça Que se você gostou Deixa aqui seu gostei Se inscreve aqui no meu canal E Ai, gente Por favor, gente Me ajudem Eu aí Com o nome de drag Por favor Eu tenho que ter um nome Barbizinho de drag Dê opiniões Qual será que vai ser o meu nome Enfim Milhões de beijos E Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri